Envelhecimento, conheça a rotina que permite os efeitos após os 40 anos. Rugas, flacidez, manchas, tudo após os 40 à doutora Sofia Carvalho, cirurgia em plástica estética. Deixa-nos algumas dicas para que possa voltar a ter a pele que tinha aos 30 anos. A diminuição do colagênio e a perda de sustentação do rosto fazem evidenciar as rugas. Flacidez e o descair da cara e pescoço. Também as manchas se tornam mais visíveis pelo fotoenvelhecimento. Assim é a altura de adotar uma rotina que permite minimizar os efeitos do envelhecimento e voltar a ter a pele dos 30 às. Um protocolo anti-aging completo, assinala. Outros tratamentos eficazes no tratamento da flacidez são a injeção de substâncias bioestimuladoras, ácido polilático. Polica prolatona, hidroxapatite de cálcio e a radiofrequência microfracionada. Estes tratamentos permitem no espessamento da pele, a diminuição das rugas e flacidez com melhoria global da qualidade da pele e um efeito rejuvenescedor global, destaca por fim. Estes tratamentos eficazes no tratamento da pele e um efeito rejuvenesção de substâncias bioestimuladoras, ácido polilático. Estes tratamentos eficazes no tratamento da pele e um efeito rejuvenesção de substâncias bioestimuladoras.